Olha o seio! Ah, tá! Eu fiz o meio fino Eu fiz o meio fino E você mesmo que fez? É você que plantou caviúna, né? Ou não? Caviúna? Tem muita aqui em casa Mas eu deixei elas para servir de berçalho Para as outras plantas Daqui para cima é meio Aqui falta calçada É, está faltando uns pedacinhos Mas você está fazendo artesanalmente Você mesmo Eu cortei 140 casqueiros de serraria Está vendo aqui em pé? Aí eu fiz morão de cerca Com ele um pegou o fundo Só um pedacinho que está faltando Lá em cima na chegada Aqui Mas você fez morão de cerca? De pedra? Um ali Caralho Aí tem outro ali, olha lá Aí você Ao cortei a base dele mais larga E soquei bem socado, entendeu? Aí ele é só ruim de amarrar Mas depois que você... Aí você vai na quina Vai na quina das quatro quebra um pouquinho Aí amarra Faz uma covinha Para ele passar e descer Para ele não descer Entendeu? Mas se esticar nele é muito melhor que madeira Claro, ele não move né? Pedra é pedra né? Rapaz Esse calçamento que eu fiz aí Aqui é feito de saiva Com pedra zero E cimento Está vendo? Nossa Nossa É trem pro resto da vida né? Irmão, porque uma vez Há muito tempo atrás Eu estava aqui em torno Um ano atrás mais ou menos Aí o... Não sei se foi você que chegou lá Batendo papo Você tinha plantado uma caveuna E depois não podia mais cortar ela Eu não lembro se foi você Não, não foi caveuna não Foi... A caveuna aqui Aqui é a casa que eu estou tentando fazer Aham Ali é a... Que eu estou acabando de fazer Ali é a base da casa Aham Ali é o... É o... Esse calçamento aí Ali... Ali... É o... Que é troço velho Aham Eu coloco aqui e guardo Sim, porque uma hora serve né? É ué Se fosse para jogar os velhos fora Nós estávamos fodidos Vai matar um paraíso Que paraíso hein Hein ladeira 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 Se fosse para jogar os velhos fora Nós estávamos lascados hein Eu falei que eu vim aqui Isso é brigado Isso aqui é um balcão de... De uma canaíba Aqui você mexe com as coisas aqui Aí eu vou... Eu vou... Botar prancha em cima dele Uma canaíba? Uma canaíba Não compensa lixar e... Não, porque isso aqui em cima não aguenta Isso aqui é... É compensado Aí para pregar ele não aguenta Ah tá Entendeu aqui ó É uma adaptação A motosserra A motosserra Tem tudo aqui ó Aqui a serra tito tito Aqui é para fazer uma serra circular Hã? Aqui é para fazer uma serra circular Aí ó... Isso aí é o molde de condutivo Olha o cachação aí ó Esse é o molde? Esse é o molde Cachação Que eu estou tirando né? Pô que beleza né? Esse negócio de... 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 Tá vendo? Os formões tem muitos Olha aquela... Aquela púa lá de... 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 Manual Manual Olha a púa manual Ali tem um jogo de serróis Que tem de vinte e oito lâminas de cada jogo Caramba! Isso aqui vem de lá também? A plaina A plaina A plaina De madeira Isso é relíquia mesmo, não existe. Coisa de arremata de vidraceiro. Martelinha rapaz. Tudo é importante isso né rapaz. Aqui tem limas. Tem uma pula também. Isso aqui é um jogo de limas, essa redonda não, mas as de quina e a espalmada é quina KF inglesa, que o meu pai comprou quando chegou no Brasil. Caramba rapaz. E a durabilidade dela agora, as pedras de Amolá e de Afiá que eles trouxeram de lá ó. Seus Martel tem um cabo longo né Adam, ele dá mais alavancagem né. Pedras de Amolá e de Afiá que vieram de Portugal, tá vendo. Eles trouxeram. Tem mais de cinquenta anos. Mais de cinquenta, tem mais de cem. Hoje em dia não faz um... Você quer ver aqui? Plena. Hoje em dia não faz mais isso não. Esse aqui é o relógio do meu falecido pai? Você deixa aqui assim? Não bota aqui pra... Esse relógio deve ter uns sessenta anos. Mas eu tenho um lá em cima que era do meu bisavô. Não tem preço esse não. Eu tenho ali em cima o relógio ali. Não tem preço esse não. Que deve ter... Que deve ter mais ou menos... Eu tenho cento e trinta anos. Nossa... Nossa... Hoje está virando moda isso aí. Molecada nova está usando isso aí agora. Você já viu? Hã? Isso aqui ó. Ah assim no bolso. Isso aqui é que eu achei tudo no lixo. Isso é pra moe... 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 Moe carne. Moe carne. Moe café. Isso aí. Isso aqui foi tudo achado no lixo. No lixo? No lixo. Isso aqui é um pé. Ah... De sapateiro. Eu tenho um desse. Eu lembro. Eu lembro disso. O sapateiro o quê? As ferramentas de sapateiro estão aí. Ele enfiava o sapato aqui assim e pregava em volta. Eu tenho um. Eu uso ainda isso. Uhum. Aqui ó. Isso aí é parafuto baixo na rua. Olha isso. Deve ser ruim dormir aqui a noite. Nossa. Nessa paz aqui. Nessa tranquilidade no meio da floresta né. Nossa. Fantástico. Aqui. Tem aqui. Vou te mostrar aqui. Hum. Essa é a madeira que você faz o... Hum. Tudo de primeiro. Ah o metro cúbico. Você falou quatro custa três mil e tanto. Quatro mil e tanto um metro. Quatro mil e setecentos reais um metro cúbico. Quatro mil e setecentos reais um metro cúbico. De anjilinho ó. De anjilinho. Isso é Macanaíba. Macanaíba? Macabanaíba não é. Isso aí é Peroba Mica. Peroba Mica. E tem aqui ó. E a chatea. A panfisa disso aí fica linda aí. É. Amarelinho. Peroba Mica. Ah aquela casa primeiro que a gente fez. Lá é tudo os fogos. O chão. Tudo de peroba. Peroba e aquelas coisas de IP. Troço de doido mesmo. Uhum. Tem aqui uma relíquia que era do meu primo. Foi empregado da companhia de esgosto. Água. Não precisa remover muito as coisas não. Porque é. Isso aqui é um aparelho de abrir rosca em cano de ferro. Hum. Ela não usa mais. Tá vendo? Hum. Tá meio discurado mas eu tô restaurando ele. Sobre rosca em cano de ferro. Ah tá aí tem que montar. Aí ele pega. Funciona direitinho. É isso aí né mano. Não. Essa dali é de Portugal também? Essa daí. Ah hoje em dia tudo serrote. Porcaria, plástico. Isso aqui veio. Hein? Tudo de Portugal também? Isso aqui veio. Esse último aí veio. Ah o último lá? Esse aí que é o de Portugal. Ah esse aqui. Ah esse aqui? Isso aqui veio. A pua também? Esse serrote é ramado. Não a pua não. Serrote é ramado. Olha só que espetáculo. Aqui olha como corta. Uhum. Ó. E eu não travei direito. Uhum. Olha o cabinho dele rapaz. A madeira aqui também. Acho que é original. Com certeza. Né ladeira? Uhum. Opa. Isso aqui. Ah uma enxó. Isso é uma enxó. Aham enxó. Que foi feito lá na forja lá. Caramba. Caramba. Sempre se mola mesmo. Isso é muito. Isso aqui as casas, os currais era feito tudo assim. É. Com enxó né. De um lado pregava e do outro lado o cara desbastava a madeira. Olha o detalhe do cabo aqui. Até a caída ele arrumou. É. Ele fez uma dobrinha. Aqui a ladeira. Não foi? Isso foi posto pelo meu pai. Ah é? Essa dobrinha. Exatamente para poder. Rapaz. Que madeira é essa para durar tanto tempo assim? Rapaz. Isso aí. E ladeira. Carvalho. Isso aí deve ser sobre que carvalho. Hã? Carvalho. Aqui guarda ali aonde está. Deixa eu só. Deixa eu só. As pães. deixar aqui fechinha. Vou deixar aqui fechinha. Isso aqui é a madeira que eu achei na lixeira. Qual? Isso aqui, olha. Hum, são... Rapaz! São oito peças. Achei nem para jogar no lixo. Olha o peso, olha. Que qualidade. Isso aí eu acho que é... Tudo aproveita, não é? É, acho que é IP. É... Como é que o cara joga um negócio desse no lixo, não é? Ah, não pode bobear, não. Mas eu tenho aqui uma enxó, que é uma obra de arte. Hum. Eu fui lá da terra do meu pai também, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ela está aqui. Está escondo aqui porque eu tenho meio game hobby. Olha, essa aqui é a furadeira, dá isso aqui, olha. Aquela furadeira ali. Olha isso, olha essa daqui. Nossa! Como que o cara fez esse cabo de madeira aí, olha. Olha só. Como é que o cara faz uma madeira? Isso é feito. Isso aí é a mão, entalhado, vai entalhando. Quantos anos tem isso aqui? É tipo fazer uma escultura. É de que ano? Isso aí deve ter mais ou menos, eu calculei uns 130 anos. 130 anos. Entendeu? Caraca. Esse é o enxó mais sofisticado. Caramba. Isso aqui tem... Isso aqui tem uma história muito... Uma história muito... Por exemplo. Isso aqui é uma história muito interessante. Qual? Isso aqui. Isso aqui? O meu pai quando chegou no Brasil, ele vinha fugindo da... Eles vinham fugindo da Guerra Civil Espanhola. O meu avô tinha... Em 1938. Entendeu? Meu avô e meu pai ficou lá. Quando meu pai veio pro Brasil com 17 anos, fez 18 anos em cima do navio. Aí eles queriam fazer as coisas e prega era muito caro. Aham. Até ele tinha um amigo na Rede Ferroviária Federal. Ele mandou fazer esse trilho pra ele comprar prego usado pra desamassar e poder usar prego. Aham. Que inteligência da época. Aí... Aí... Ele juntou o dinheiro... Do mês... Que lei do cão. Ele juntou o dinheiro do mês... Ele juntou o dinheiro do mês... Ele juntou o dinheiro do mês pra comprar um martelo. Que era o salário dele. E as ferramentas vinham da Inglaterra. O salário do mês não deu pra comprar o martelo. Nossa! Mas que martelo é esse? 1920... Mais ou menos 1941. E cadê esse martelo? Hã? Cadê ele? Não, ele não comprou. Ah, não comprou. Ele não comprou. Tinha que ter um salário, né? Não, era um salário... O salário que ele ganhou não deu pra... Não deu pra comprar o martelo. Caramba! E é o que ia resolver a vida dele. Era... Ele queria ser carpinteiro. Ah, tá. Aí não pôde ser carpinteiro porque um dia não deu pra comprar o martelo. Caramba! Aí foi ser comerciante. Puxado. Tá certo. Tudo é como... Como pode no destino, né? Entendeu? Guarda lá o seu... E todo esse material você usa ele. E tem ali também ponteiros. Entendeu? São ferramentas temperadas. Aquilo é uma coleção de máquinas antigas. Máquina de escrever, de somar. Aquilo ali é Olivet. Olivet, é. Aquilo é mais antigo. Aquilo é muito antigo. Aqui são trados que vieram de lá. E uns trados. Pra furar também, né? Tipo um furador, né? Ah, tá. É o trado. Ah, tá. É o trado. São ferramentas que não se usa mais. Mas você faz... Mas que funciona. Se precisar dela... Você vai num lugar numa rua que não tem energia. É, olha. Você vai botar uma... Você fura com esse daí. Justamente. É o trado, né? Cadê um pé de araçá aqui ali? Ah, não. Eu tô ali uma fruta. E eu comprei... Esse aqui. Esse aqui, ele tem um negócio de cada. É, essa é uma fruta. Puta. Não é... Não é araçá. Não é araçá. Não é araçá. Não parece muito araçá. Se não cair aí, você tem uma bagunça. Tem uma bagunça boa. Bagunça boa. Bagunça boa. É, é boa.